Oi pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Se você é novo por aqui, eu me chamo Ana, sou uma brasileira que vivo com a minha família há pouco mais de um ano aqui em Viseu, Portugal. E eu compartilho com vocês aqui no meu canal de tudo um pouco que nós temos vivido neste país. Bom, e no vídeo de hoje nós vamos aí comer um prato tipicamente português feito em um restaurante aqui de Viseu, maravilhoso. E é claro, eu vou mostrar tudo pra vocês. Vem comigo! Oi! 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 Olha só, saladinha simples Já vem com o temperinho deles Tem uma mãozinha aqui querendo saladinha Deliciosa É aquela salada simples que a gente adora, né? Que a gente faz Né, papai? Essa é boa Uma delicinha, né? Coisinha bem caseirinha, né? Você gosta, meu amor? Do picolino? Adora? A gente adora, né? Eu fumo mais bom A melhor parte daqui é o menu Menu simples, mas Tem bastante coisa E o valor que é ótimo Obrigado O Sprite da mamãe Né, mamãe? Agora vai esperar o vinho Ah, Tutu, que eu já pedi uma pedras, né, Tutu? E você? Você gosta muito do picolino, então? É Chegou o vinho Olha só De novo com a minha Sprite Os meninos vão na pedra salgada hoje Né, papai? Né Mostra aí Essa aqui é uma água, gente Com gás Mas aqui eles chamam de pedra salgada Tutu, deixa que o papai abre pra mamãe Não cabe Agora, né, como vocês já me conhecem O papai vai preparar pra mim ali o que eu gosto Hoje eu vou mostrar pra vocês e desde o início, olha só Ali é porque eu gosto dessa quantidade, gente Que é um vinho pra mim é só pra sujar Olha lá Pronto Bem refrescante Tem gente que diz que isso aqui chama vinho tinto refrescante Alguns falam que é gasosa, né Outros chamam por outro nome Coloquem os nomes que vocês conhecem Pra mim é o meu vinho aqui, delicioso, refrescante Olha só O pãozinho gostosinho de praxe, né Pra não ser diferente de Portugal Que tem esses pães aqui deliciosos Ó Papai, e o vinho da casa daqui é bom? Ah, que justo Gostosinho, né Você sabe quanto custa uma jarrinha dessa? Ah, é? Não acredito E quanto é o menu? Sete euros Sete euros Chegou a nossa vitela? Obrigado Nossa, esse é o prato de sete euros? Olha aqui, gente Carninha Essa carne é deliciosa Arroz Batata E olha o tamanho da porção, pessoal Bem servido Deixa eu servir o prato Que eu vou mostrar pra vocês É lógico, né Chegou aqui o segundo prato Que é a gregada mista, né Não é isso? Exatamente Mas os meninos gostam mais dessa aqui Porque tem esse molhinho Essa batata Tá gostoso, João? Olha lá Olha que boca Boa Ó, caiu teu garfo na Laura A Laurinha também adora, né Mamãe? Esse papá Aí já pegou uma batatinha Tira aqui a mãozinha Pro pessoal ver seu pratinho Já pegou uma batatinha frita Desse prato Gente, hoje não tem sopa Né, papai? Porque é muito rápido Aqui os pratos deles Já ficam prontos Então não A gente não precisa esperar As crianças Reclamarem de fome Apesar que a sopinha é saudável E tem sopinha aqui, né Pra pedir? Tem, tem A comidinha simples Ela é uma delícia, né gente? E sim Arrozinho, carninha, batatinha Coisa simples Também é muito deliciosa Né, papai? É muito gostosinha E aqui tem um temperinho especial Picolino Olha aí Meu pratinho A batata Essa batata é assada? Assada Uma batata deliciosa Dessa assada Tiago pôs um pouquinho aqui De batata frita Mas eu não sou tão fã Assim de batata frita E Carninha aqui Cozidinha Com o molhinho Que tá aqui no arrozinho E essa saladinha Que tá uma delícia, pessoal O cheirinho delicioso De salada Laurinha hoje não tá com muito apetite, né, meu amor? Tomou um lanchão hoje Não comeu muito E a mamãe tá ali A mamãe fez o meia-meia, né, mamãe? Metade vitela, metade grelhada, né? Eu peguei um biquinho desse Metadinho, um biquinho desse E tá bem delicioso Uma pancetinha Tá muito boa Tá muito boa, né, gente? A gente precisa de arroz Com carninha Batata Não tem erro, né? A comida não tem erro Muito boa, né? O gosto de vermelho Isso é o melhor, né? É, olha aqui o Jubileu, ó O Jubileu foi na salsicha, né, Jubileu? Carninha E a batata tá boa, João? Oi? Não provou ainda a batatinha cozida? Então prova uma pra você Pra gente ver como se tá Pra você não tá Deixa eu ver o rostinho do Jubileu Provando a batatinha E aí? Boa? Ah, então beleza, garotão Vale lembrar que a gente É, que nós conhecemos esse restaurante Através daquele aplicativo, né? Que nós temos até um vídeo Pode deixar o vídeo aqui Que o pessoal vê E na época da pandemia Que a gente vinha aqui Buscava a caixinha de comida E quando liberou o restaurante Foi quando a gente veio aqui Pra comer Na casa, né? Foi, foi E vale a pena Aqui vale bastante a pena Olha lá Mesmo a gente já tendo Quase terminando, olha lá Vai levar comida pra casa Coitada da Ana Vai ser a Ana que vai almoçar Vai levar comida pra casa E aí, meu amor? Tá com sede ainda? Esse prato aqui, ó É o famoso grelhada mista Vem porco, vem o que mais? É porco, tudo de porco É porco? Mas vem salsicha Vem carne Vem essa que pra gente Aqui é a panceta, né? E nesse caso aqui O arroz e batata Que é uma delícia Sete euros também Sete euros Cada um desses pratos Pessoal, estamos terminando aqui Olha só E o Thiago pediu as caixinhas Elas são pagas, tá? A parte Deixa eu virar a câmera Que é melhor pra falar Com você Virei a câmera Porque eu acho que eu falo mais perto Aqui Tem muita gente Tá muito barulho E se eu falar mais perto Vocês me escutam melhor O Thiago pediu as caixinhas Para a gente guardar Aqui a comida Que restou Porque essa carne toda aqui E é assim Uma pena, né? Um desperdício Largar tudo isso, né? Sendo que serve Para mim almoçar amanhã E ainda as crianças Jantarem A hora que chegar Da escola Então nós vamos levar A caixinha Ela é paga, né? Dez cêntimos Quinze cêntimos Algo assim, né? E aí a gente leva Tudo isso Para a gente comer amanhã João, cê gostou Do nosso jantarzinho? Uma delícia, né? Comidinha do picolino Ju comeu muito Na quarentena, né mãe? Papai vinha buscar Olha aqui A pergunta da minha Laura A Laura perguntou Por que aqui eu tomo vinho? Porque se no Brasil Eu não tomava tanto vinho Sabe por quê, meu amor? É que no Brasil O vinho É muito caro Aí o papai tomava cerveja E aqui E aqui Lá tem vinho? Lá tem vinho Lá tem vinho Vai incluso isso aí, ó É impressionante, né pessoal? Que o vinho faz parte Dos sete euros Aqui do prato É, meu amor É o papai Agora aqui O papai tomou vinho Olha aqui, papai As caixinhas, ó Vamos guardar A nossa fervida? Aqui, ele vai marcar Aqui a caixinha Tem o preço aqui, né? Aí é só marca Vai sair no talão, né? O valor a gente mostra O talão aqui Guardar aqui o arrozinho Primeiro Aí o Thiago coloca Aquela carninha ali A batata frita Não vou levar não Porque a batata Se não for na hora Ela não vai, né? Tem muita carne Não tem? Bastante Olha só Muita carne Chegou o caldinho, pessoal? Olha só a Ana Laura colocando Nós terminamos, né? Aí assim, ficou um pouco Meio sem caldo Porque nós comemos Comemos o caldo, né? Todo no arroz O arroz chupou o caldo Tudo E aí a gente pede, né? Papai Pessoal da cozinha Manda essa vasilhinha Para a gente completar E para levar Com um caldinho Para casa Show de bola Quer me perguntar, João? Onde está o quê? Esse negócio é sobremesa, né? Muito sapequinha, né? Vai comer tudo? Ele está ali Cantando o pai dele Cadê a sobremesa? Vem trabalhar Chegou a sobremesinha, meu amor Mostra aqui para a mamãe, ó Olha que bonito isso, gente Bolinha aqui Com chantilly Está bem gostosinho, né? Como é o nome dessa sobremesa? Creme caramelo? Está bem delícia Não está, Pitu? Tutu está com tos Está uma delícia, né? Olha aí O creme caramelo Foi aquele que a gente comeu No vídeo do galo Do galo, né? Esse aí Eu não sei o que é Mas eu sei que está uma delícia Olha o café Chegou o café Acabou a refeição, né? Café e nada Olha só, pessoal Aqui está as caixinhas prontas O João já está com a conta na mão ali Vai pagar, João? Vai? Ó, papai A coisa está boa Acabaram a sobremesa Acabou o café E é isso, pessoal Vamos lá pagar agora Para vocês aí Saberem aí junto com a gente Quanto que ficou essa conta Bora lá Foi o João que pagou? Foi? Olha só Foi ele mesmo que pagou Que euros, pessoal? 60 Bom, pessoal Eu espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Se você gostou Deixe seu like Se você for novo por aqui Se inscreva no nosso canal E fica com a gente aí Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau